O que é que é, rapaziada? Bem-vindos ao 17º episódio do Moço de um Cabreste. Tenho andado a charingar Porque um cabrão mal soar Desta vez já não há maratona nenhuma. É verdade. Então, como é que passaram? Uma semaninha sem me ver, é? Já estavam com saudades. Estavam aí todos... Epá! Que saudades que eu tenho daquele gajo. É engraçado. Pois é, rapaziada. Passou-se muito... Não se passou nada esta semana. Escolas e essas bocarias assim. E de maneiras que... Vou trazer para vocês, neste 17º episódio do Moço de um Cabreste, Um momento razoável... Um momento menos parvo. É o momento menos parvo do Moço de um Cabreste. Divirtam-se. Um momento menos parvo do Moço de um Cabreste. Como é que é, rapaziada? Corre por aí o boate. Estupidamente. De que eu não vou à bola com uma malta que é ganzeada. Quer dizer, isso é... Além de ser um boate, isso é pura mentira. Porque eles também vão ver o jogo do Pertinense, como eu. Portanto, já vou à bola com eles. Só não comunico mais com esse tipo de gente. Porque normalmente eles têm um tarifário diferente do meu. É o chamado extravaganza. Não, mas agora a sério. Este momento menos parvo do Moço de um Cabreste tem um propósito. Que é, façam o que vocês quiserem. E ninguém tem nada a ver com isso. Mas respeitem um bocadinho o dinheiro dos vossos pais. Porque custa a ganhar ao fim do mês. Muitos deles, se calhar, até têm que se levantar 7 de manhã para ir para o trabalho. Há outros que até podem ter cunhas e não fazem nenhum. E até são bancários e sendo assim, por importantes. Mas há outros que se calhar aquilo até custa um bocadinho a ganhar. E mesmo assim, o pouco que têm e dão a vocês. Vocês estão a encher os cus e os bolsos de outra malta que vai saber e também não faz nenhum. E sobrevive à base dessas... É pouco parvo. É pouco parvo. É mais estúpido. Do que parvo, quer dizer. Basicamente, não queiram viver num país em condições. Se vocês também não contribuem para que isso aconteça, não é verdade? Linha conta rosa. Mas isto é só para as senhoras, não é? Linha conta rosa vai para o museu e vai para o museu e para o Largo Dica e para a Leóneda e para a Porto Alesa. Linha conta rosa. Linha conta rosa. Mas o que é que se passa com a gráfica que imprime estes panfletos das cores do Vaivã é que a linha laranja é, em termos de cor, igual à linha salmão. O salmão e o laranja são cores completamente diferentes. Mas aqui não. Aqui são iguais, praticamente. São praticamente iguais. É na sua tal tónica. E a linha castanha, cor de cocó, é praticamente igual à linha grenar. Quer dizer, não é que... É praticamente igual. E eu estou aqui... Eu acho que já caguei grenar. Olhando para esta cor, eu acho que já fiz cocó grenar. E... Enfim. Estupidez. Pessoal, o que interessa saber é o seguinte. O que é que interessa saber? Ah, já sei. Por quê? Isto parece quase um programa do Ray William Johnson, o Equals 3. E mandaram para mim um vídeo que não está na internet. Portanto, é exclusivo. É uma espécie... E tenho a certeza que se fosse para o YouTube isto ia ser viral. Que é basicamente passado na bonita terra portuguesa alantejana de Almodóvar que trata-se disto. Mas tenham cuidado. Antes de verem, vocês respirem fundo. Se tiverem acabado de almoçar, não o vejam. Espera aí! Espera aí, João! Espera aí! Para a sério rapaziada, vocês não estão bem a ver, é um cão grande a tentar ter interatividade sexual com uma criança. pequena e pessoas normais a riram e a filmaram. Em vez de estar um patanço no cão para o cão varejar. Quer dizer, e a criança... Isto, isto, isto... O que é que se passa com as pessoas em Almodóvar? Hã? O quê? A última vez que me lembro de ter visto uma cena assim tão escabrosa foi quando o cão, interpretado por Zezé Camarinha, fazia aquilo à tua namorada. Interpretada pela criança. Rapaziada, muita gente me tem acusado de eu ser demasiadamente patriótico com o Algarve. De eu gostar demasiado disto e de falar mal da bimbalhada e da alfacinhada e dessa gente que vem estender toalhas para as minhas praias que estão aqui ao pé da minha casa que não me deixam lugar para mim e de má bem. E, portanto, quer dizer, não podiam ter mais razão. A verdade é que eu tenho razão para ser patriótico com o Algarve. Quer dizer, as pessoas que acreditam em Deus e nessas coisas da vida para além da morte sabem perfeitamente que as pessoas, nós, quando morremos, vamos para o Algarve. Sim, para o Paris, nós vamos para o Algarve. E, portanto, quer dizer, tem que selar por esta magnífica terra. Porque sem selar por isto vocês vêm aqui e dão cabo disto e vão-se embora. Para as vossas terras. É o que vocês vêm cá fazer. Vem só dar cabo. Só vêm dar cabo disto. E é por vossa causa que a merda dos gelados são a 5€ na Praia da Rocha. Como se vocês não viessem para cá. É. Eu comprávamos um gelado normal, não era aí. Está tudo bem, rapaziada. Desde que vocês não se esqueçam de fazer fiches aqui em baixo para cima. De ver os downloads que estão aqui. Já tem a música a pedido de muitas famílias. O remix do Moço de um Cabreste que apareceu há algures num episódio da Maratona. Podem fazer o download grátis cá em baixo. Não se esqueçam de fazer também o download dos toques de telemóvel que o Pedro Jesus fez. Também está o tema do Moço de um Cabreste aqui para download. Não se esqueçam que o passatempo está aí a bombar do videoclipe. Vocês fazem o download da música grátis e depois fazem um videoclipe. Eu não consigo abrir os olhos por causa deste sol de um cabre. Vêm fazerem-se fãs do Moço de um Cabreste no Facebook. O link do Facebook está aqui em baixo. Vocês carreguem. E se não tiverem um Facebook ainda toca fazer um fã de coisa de Facebook. Porque se não fizerem, sei onde é que vocês moram e chamam o meu pai e dou-vos com um pá nos cornos. Rapaziada, esta semana uma sicrana de tal chamada Carla Alves manifestou-se ao Moço de um Cabreste. Uma rapariga a quem mandou um grande beijinho e que se manifestou de uma forma muito porreira e fixe. Mandando uns versos os quais eu aproveitei para musicar e fazer uma canção... Uma modinha, uma modinha por assim dizer. É engraçado. Numa homenagem a ela e nisto que representa um incentivo para todos vocês fãs ou não do Moço de um Cabreste a se manifestarem. E a dizer, epa moço de um Cabreste tu até és um gajo porreira se tivesse andado carro. Sim senhora, parava o carro se tivesse a aparecer numa passadeira só para tu passares e não te fazia um carrinho de molas. Nem apitava o carro para tu despachares. E isso é muito porreira da vossa parte. Portanto já sabem, manifestem-se pode ser que ganhem uma canção, uma precaria assim. E é desta forma que vamos acabar o Moço de um Cabreste desta semana. Espero que tenham gostado deste episódio. E a gente encontra-se para a semana rapaziada. E agora misteriosamente e magicamente vou fazer com que a guitarra apareça no meu colo. Moço de um Cabreste a malta caga-se a rir com aquilo que disseste. Deixe o trânsito para fora e tens o olhinho treinado para a sociedade em geral. Viva-se por um pedido que nasce, mas a campada daí precisa de um ovo ou não. Para acabar com a apatia e fazer entre o seu dia mais que mera repetição. Moço de um Cabreste, tu ainda não morres e não queremos isso não. É esguizada e eu cria-se, quem desceu é polia e animas por ti, mãe. Já ensinaste a esta raia, que está aí e viveu e eu cria, que tudo tem sentido. Hoje uma cidade renasce sempre que leva no peito, sempre que levamos contigo. E aí 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 E aí